Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Hoje eu vou colocar os raçadores já na base, né? Comecei a fabricar aqui, eu fabriquei acho que 6 raçadores Eu gastei acho que 1k de steel aqui, galera, como eu falo pra vocês, é 100 steel pra cada raçador desse, ó pra vocês verem O outro é 90, então eu fabriquei aqui, deu 1k de steel só pra você fabricar os raçadores Tem esses outros de 12 aqui também, ó, tem 3k e 200 de combustível, tem mais 845% que triturar E tem esse, tipo uma luneta aqui galera, sei lá como chama esse treco aí Que é pra você fabricar a bazuca, né? E aquele lança lá também Então o que acontece galera, eu pego e estudo quando eu acho uma bazuca, eu estudo a bazuca E isso aí quando você acha muito fácil em cartão, eu posso simplesmente fazer isso em fabricar a bazuca na base, tá? A bazuca é barata até pra fabricar, não é muito cara pra você estudar ela Então você compensa galera, você estudar ela, porque se você fazer uma, você fabrica uma, vai vai raidar Você perde, você pode simplesmente fabricar quantas você puder, no caso quantas peças daquela você tiver na base Dá pra ver aqui já, só dá uma olhadinha aqui bugando mira Pra quem é iniciante no jogo, galera, não sabe disso daqui, ó Você tem que tirar a mira da sua arma, tá? Aí você pega, chega do lado da base ou de uma parede E você quer ver o que tem atrás, você simplesmente pega e fica mirando, tá? Fica apertando pra mirar bem rápido e aí você consegue bugar a parede Você consegue ver o que tem atrás dessa parede, beleza? Pra você não conseguir fazer isso, galera, você tem que fazer igual ele fez aqui, ó Você coloca a parede virada, tá? Isso vai te dificultar bastante pra quem tiver querendo bugar no caso a parede, beleza? Essa parede, no caso a porta aqui, galera, como ele colocou só uma porta, então é fácil, tá? Na porta o lugar melhor que dá pra você fazer, que você consegue enxergar melhor, tá? Aqui no estilo ele colocou a parede virada, só que no estilo ele não buga tanto, galera Se você chegar ali na cruzeta, onde encontra as duas paredes É, o Gabriel tá lá, galera, lá naquela parede de ferro, ó No roof de ferro, no caso, né? Então, de qualquer jeito, eu vou explodir aqui a porta 4C4 e depois mais 12 TNT pra explodir lá, né? Vou ver lá do outro lado, ó, a fundação aqui tá de ferro Tá na mesa aqui também, tá de... Só ter certeza de uma coisa aqui, galera Eu vou pela fundação mesmo aqui, galera Porque de lá, ó, a outra parede do lado de lá, ela também tá de estilo, né? Então, de qualquer jeito que eu for aqui, se eu for pela porta de lá Vai ser a mesma coisa, eu vou gastar 4C4 de qualquer forma Então, eu vou vir por aqui mesmo Na verdade, acho que eu vou estourar, vai ser a fundação aqui, troca Deixa eu ter certeza, ver como é que tá o... Antes de começar a explodir, né? Agora começa a fazer barulho bastante, ó Esse cara aqui, galera, foi um cara que me matou no cartão Eu tava com a mochila cheia, troca, muito cheia mesmo de luz Muita coisa, eu tinha feito vários cartões E o jogo deslogou justamente na hora que eu entrei na sala Na hora que eu entrei na sala, troca O jogo simplesmente deslogou na hora Simplesmente deslogou do nada E o cara tava vindo pra fazer o cartão bem na hora Troca, pegou todo o meu loot E depois o problema dele foi que ele me agradeceu, né? E também, galera, eu peguei e comecei a farmar Afinal, agora tem que começar a farmar minério Pra achar a base desse cara pra raidar E farmando minério aqui na ilha Simplesmente achei a base do cara, troca Na verdade, a base ele tava começando, né? Como vocês podem ver aqui, eu cheguei aqui e matei ele várias vezes Quando ele tava aumentando a base É quando eu tava farmando E aí eu acho que ele acabou desistindo Deslogou um pouco, ficou com raiva E deixou a base assim, né? Fui, tio, só que deixou a fundação de pedra, né, galera? Então eu vim aqui simplesmente Vim raidando ele pela fundação, tá? É 40 bomba roda, então é bem mais barato Que você pegar 4 C4, né, troca? Nossa, galera, aquela parede dali Ela também tava de ferro E a outra porta de lá, ela tá de ferro também, né? Então eu gastaria só 4 TNT, ó Não olhei direito, troca Por mais que eu buguei a mira aqui A primeira coisa é que você já pega a arma do chão A arma que tiver na mochila do cara aí E já quebra a cama Não sei se a cama não sei se vai dar pra quebrar Porque ela tá bugada dentro do rufo aqui, né? Vamos ver se dá pra quebrar Matalógus Platinovski Só tem uma cama, parece, na base Acho que na verdade é o jarvãozinho dele, né, troca? Não é nem em base Dá pra quebrar a cama, então, beleza Meu Deus, muito baú, troca Eu não vou nem quebrar Como ele só tem uma cama na base, troca Eu não vou nem quebrar esse rufo aí agora Ó, pólvora Machado, como tá no início do servidor Eu preciso muito de machado Seringa Essa estante dupla eu acho que eu não aprendi ainda Tem que estudar Opa, seringa pra não Seringa não É, bala de doze pra gente começar a farmar, né? Farmar de doze, troca é muito fácil, tá? É muito rápido É muito top você farmar de doze, tá? Só que aí, se você for farmar de doze, galera É bom você ser uma pessoa muito atenta, tá? Não ficar focada em farmar E tem que ter uma arma reserva, tá? Uma arma de longe Porque os cara vai, pode acelerar Os cara vai vir, vai atrás do tiro E vai te matar, troca Você vai perder todo o seu lojo Quatrocento de combustível, boa Tá, precisando muito de combustível Madeira também, tá precisando de farmar Bastante madeira, galera Pra começar a fazer carvão, né? Sufú já tem bastante Tem, acho que 32k de... 22 forjas cheias, né? Trinha 16k em cada forja Aquelas forjas grandes De sulfúria Agora falta o carvão Aqui não tem nada de interessante Aqui o que que tem? A cartão, ó Esse cartão que era meu, troca, ó Na verdade, todo esse loot que era meu, galera Todo esse loot Você pode ver que é baú rápido Acho que ele fez aqui O baú de madeira, ó Só pra guardar o loot Esse baú, o esfacão era meu Tudo isso que era meu Que eu tinha pegado no cartão Eu tava com a mochila lotada, galera Lotada de loot Aí eu fui pra triturar Na hora que eu cheguei na... No triturador O jogo simplesmente deslogou do nada Essas roupas de osso Eu acho que já vou começar a jogar fora também Tá lendo em servidor Eu não tenho roupa de osso completa ainda Mas agora já tem a roupa de ferro Eu já tô achando roupa de ferro Então eu acho que não vou mais precisar também De ficar guardando essas roupas de osso também Vou jogar tudo fora isso Vou quebrar logo isso aqui, galera Já pegar logo esse gabinete Provavelmente vai ter luz no gabinete também, né? E já pega aqui Já fecha a base dele inteira também Faltou uma tenteia Eu vou quebrar a bomba óleo mesmo Tomara que dê pra quebrar, né? Ai, caramba, tropa Vai faltar a bomba óleo agora Pra quebrar o gabinete Ah, galera, lembra... Nossa, arrebentou o teto todo da base Lembrando também, galera? Deixa eu colocar essas coisas aqui na barra E daí libera espaço ali na mochila, né? Lembrando também, galera? Cadê? Ó, será que tem pobre aqui, tropa? Tava junto com o gabinete, hein? Ó, uma TNT, boa Bota de ferro, beleza Troço, certo Aqui o que tem? Aqui deve ser coisa da Forja Então, galera, lembrando também O jogo tá sem áudio, galera Porque o jogo ficou bugado O áudio do jogo ficou bugado, tá? Por isso que eu deixei o áudio do jogo mutado Tá sem áudio Nossa, não dá pra fazer... Não dá pra fazer baú aqui Vou deixar essas coisas... Enfim, galera Vou ter umas coisas que eu vou triturar Não vou levar pra base Tô dando uma mancada aqui também Demorando também pra pegar o loot Daqui a pouco acaba chegando alguém aqui, né? Vou separar essas coisas aqui tudo Vou encher a mochila Que já vou levar pra base Essas coisas que eu vou triturar Não vou levar pra base mesmo Então eu vou levar só a roupa mesmo As coisas mais importantes Pó, pra bomba, essas coisas E o resto eu vou deixar aí, né? Limpar esse baú Vou deixar só as coisas triturar aqui Depois eu passo aqui Já vou lá na bando, né? De fazer o cartão verde Pegar o carnazo de novo E já aproveitar E triturar todas essas peças aqui, né? Essas coisas de água aqui eu não uso Eu deixo no máximo um na base só Eu sempre faço a base perto da água, né? Então eu não preciso ficar guardando Essas porcais dentro da água Dentro da base, né? Eu sempre deixo As coisas de vida, galera De encher a vida Os kit médicos eu sempre deixo Na geladeira, tá? Eu não faço baú pra colocar isso daí Então, né? Dentro do baú Dentro da geladeira Não dá pra você colocar Esses negocinhos aí, né? Deveria dar certo, né? Porque faz parte De você encher a vida também, né? Não sei se alguma atualização Algum dia ele vai mudar isso Eu acho que ele não tem pensamento Inteligência suficiente Pra poder fazer isso Então é bem provável É melhor você fazer Não guardar essas porcais dentro da base Essas coisas que eu não vou pegar Essas roupas de osso Que eu não sei Acho que eu vou jogar fora Essas coisas de trabalho, galera Toda gente que eu vou usar Essa roupa de osso Eu vou usar pra farmar também Então eu vou levar E já volto buscar mais lúcia Aqui não vou pegar nada agora Só tendo certeza Ver se eu não deixei nada pra trás Ó, mais um negocinho desquiso Que eu vou até deixar sumir, galera Não vou nem pegar isso daqui, ó Isso que eu vou jogar fora depois Vou deixar sumir Porque eu não vou usar isso aí mais Tem já, acho que Seis ou sete na base Ó, o... O cabo resistor também Vou deixar isso aqui É bom que dá bastante... É... Cadê as peças? Cadê? Eu quero saber Dá bom as armas aqui, ó Achei Esse geradorzinho, galera Se você atenturar Ele dá aquela... O chip ali, tá? Aquele chipzinho preto ali, ó Que é o que você usa Pra fazer a C4 E também o rastrador, tá? Que lá na base, no caso Você usa 20 Pra fazer cada rastrador Então eu usei bastante Lá naquela hora, né? Eu usei 1k de steel, galera Pra fazer aqueles 6 rastradores Eu prefiro fazer, galera Porque se você ficar comprando É a cada 5 horas Só que você compra Então eu entrei no servidor Já com 12 dias Então provavelmente Tem alguém já no servidor Com bomba, já, né? Enfim Então demora muito, né? Pra você conseguir Que os rastradores Comprando de 2 em 2 Por cada vez Por cada 5 horas Então eu sempre Deixar a base pronta Aí Em questão de 10 horas De servidor, tá? Eu entrei no servidor No mesmo dia Eu já deixo a base pronta Full ferro Full steel, tá? O para pelo gabinete Eu fico logado Até a base ficar pronta Enquanto a base ficar pronta Eu não vou Eu não deslogo, tá? Não sai por nada Agora que eu deixei Eu já peguei luz Que eu vou triturar Vamos só ir pra base E vamos ali na banda Aproveitar Fazer o cartão E vamos triturar Todas as peças aqui, beleza? Então é isso, galera Se eu não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu like Sim, compartilha Vem com seu amigo E tamo junto a nós Valeu Tchau, obrigado Fui, plátio Tchau, tchau